Alô galera de todo o Brasil, aqui é o Desus Teclado, enfim, não vou nem falar assim, vocês vão me conhecer, mas tem gente que não me conhece, então gente, é o seguinte, mais uma vez eu vou pedir a vocês que se inscreve no meu canal, assista meus vídeos aí, gente, sempre estou aí divulgando meu trabalho, cada lugar é um novo cenário, cada lugar é um novo show, tudo bem que o repertório, sim, sim, mas o público é outro, isso é o que importa, eu vou pedir a vocês, pelo amor de Deus, se inscreve no YouTube, no canal Desus Teclado, compartilha meus vídeos, assista meus vídeos aí, coxa, olha, tem uma coisa também que eu estou aqui meio triste e vou dizer aqui para vocês, entendeu, vocês precisam me ajudar, colocar o meu trabalho para ir à frente, porque aquele velho ditado, um ajuda o outro, tá entendendo, é, o meu telefone de contato fica aqui, ó, com a tela, né, gente, entendeu, entendeu, E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que já está sendo inscrito, já está aqui me seguindo e compartilhando, eu estou aqui, ó, aqui é a sainha da Quirida, para quem mais sabe, a sainha da Quirida, para mostrar aí, e é isso, ó, gente, aqui eu vou, eu perdi as contas de quantos shows eu fiz aqui, a gente está voltando aqui, mandou um abraço para o meu amigo Eval, que está ali, ó, mostra, está ali, ó, olha que área bonita ali, com o dedão todo aí, entendeu, Eval, que está ali, ó, olha que área bonita ali, com o dedão todo aí, 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 com o Eu estive lá na data que eu estive lá, mas não tem nem um mês, dia 23, sábado, hoje é domingo, sábado, falta 70, a gente vai estar lá em Quijim, lá em Serra Branca, um abraço para vocês e vocês compartilhem esse vídeo, quem não é inscrito é inscrito, um abraço para vocês e por favor, gente, me ajuda aí, porque no meu Facebook o povo é só me adicionando e só cabe 5 mil seguidores, e no YouTube eu não tenho nem 1.500 de inscrito, vão lá para o YouTube e se inscreve, por favor, me ajuda aí, um abraço para vocês.